Já que havia doze anos, vinha só o tempo de morragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastava com os médicos todos os seus afeitos, veio por trás dele, e lhe tocou na hora da veste, e logo se lhe estancou em morragia. Mas Jesus disse, que lhe tocou, como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as mutilões te apertem e te oprimem, e dizem, que lhe tocou? Então Jesus insistiu, alguém lhe tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo o homem, então vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou, se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou a vista de todo o povo, a causa que ele havia tocado, e como imediatamente foi procurado. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Falava a ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, o filho já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus ouviu isso, lhe disse, não temos, creio somente, e ela será salva. E quando chegaram da casa, a Neníria pediu que eu nunca souber, senão Pedro, João, Tiago, bem assim, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, mas ele lhe disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menino, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ele imediatamente se levantou. E ele mandou o que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhosos. Mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pelo período de oração que tivemos. Te agradecemos pelos departamentos na tua casa, o movimento dos teus cérebros, Senhor, tudo quanto tem sido realizado. Agradecemos por toda a obra evangelística, senhores e irmãos que estão fazendo os trabalhos nas compregações, como a pregação, as visílias, o pai, que tem sido feitas. E pedimos ao Senhor, em nome do Filho de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, conduzindo a tua igreja, orientando a tua igreja, fazendo-nos avançar conforme a tua rua. Quando o teu Filho retornar, nos encontre prazer, aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Protege, Senhor, a tua igreja nos sete dias, diante das tentações, diante das provações. Quem dizer, pobres das famílias, Senhor, os povos, os povos, o mal, o Senhor, o viva das tentações, nesses dias, pai e o Mário, as reivindas, sustentando-nos em tuas mãos, Senhor, o Senhor. Tal forma, Senhor, que aqueles que estão enfraquecidos, sejam fortalecidos no Senhor, e que a tua igreja pra glória do teu Filho, Jesus Cristo, alcance vidas, pai e o Senhor, através da pregação do teu corpo. Nós oramos, ó Senhor, suplicamos a ação do teu Santo Espírito na convenção da tua palavra. Oramos, então, de que o Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, como nós temos dito, Jesus trata nesse texto, nesse parágrafo maior, sobre os maiores temores, natureza, demônios, espíritos, malignos, né, na região de Genezaré. E depois nós vimos o caso dessa filha de Jairo. E na quarta-feira passada, nós percebemos, irmãos, que esse texto também, esses textos também, eles falam sobre aquela desesperança. Os discípulos do barco estavam em desespero, perderam a esperança. Aqui em clamar, em meio a uma situação tão adversa, situação de total desespero, um homem demoniado, que é dito pelas próprias pessoas, a parte que se dissesse assim possível, alguém assim ser resgatado. Então, não havia esperança, estava em desespero. E então, o Senhor Jesus alcança, transforma aquela vida. Nós temos, então, Jairo, e como eu falei, quarta-feira passada, parece que a intenção do Espírito Santo é usar Lucas, né, e os outros evangelhos também, eles narram a mesma história. O evento que está ali, ainda fazia, de fato, a questão da filha de Jairo, que morreu, mas tem um intervalo, perdão, na quarta-feira, nós observamos que todos esses eventos estavam concorrendo para minar, para que a fé de Jairo pudesse ser enfraquecida. Jairo se aproxima, o chefe da sinagoga, já seria algo difícil, muito religioso, como era Jairo, né, e se prostrar-se diante de Jesus, e então clamar a Jesus atenção por sua filha, e Jesus se prontificasse para aí, e quando está indo, acontece de uma mulher tocar, e Jesus, então, eu vou usar a expressão, né, entre aspas, perder tempo, imagina se fosse eu como pai, ou você como pai, como mãe, nós imaginaríamos assim, ó Senhor, vamos logo, minha filha está morta, o Senhor já curou, deixa essa mulher aí, vamos, vamos mais adiante, mal termina de curar aquela mulher, e então uma pessoa chega, já observa, irmãos, como medo, que é de toda forma, né, romper a fé, interferir na fé, e anuncia de forma direta, né, sem nenhuma espécie de compaixão, tua filha morreu, não, não fique aí incomodando o Mestre, e Jesus aproxima aquele homem de si, e ele diz o que? não, tem medo, não é, não, 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 crê somente, e ela, será só, não deixe nada, nem ninguém minar a sua fé, crê em Jesus, afaste daquelas pessoas que minam a sua fé, que enfraquecem a sua fé, Jesus se aproxima, e a sequência do texto, nós observamos exatamente isso, ele não permitiu que nenhuma outra pessoa, os curiosos, não chegaram ali, para ver o que aconteceria, aquelas outras pessoas que estavam ali, no momento, chorando, depois sorrindo, eles não puderam ver, só entrou ali, os discípulos mais próximos, o pai e a mãe, Jesus então nos ensina, irmão, sobre a importância de mantermos a fé, sem fé, com a licença de quarta-feira, é impossível, agradar a Deus, podemos, agradar a Deus, mesmo nas nossas limitações, mas sem fé, não se agrada a Deus, então não bloqueemos, com essa questão, quando formos fazer, realizar algo para Deus, ele devemos crer, plenamente, na ação poderosa, de Deus, não é que ele tem, que realizar, mas crer que ele pode, e se for da vontade dele, ele realiza, conforme o propósito, dele, conforme o propósito, dele, Jesus apenas, toca naquela menina, e diz, menina, desperta, levanta, o menino levanta, e ele diz, tem que comer para essa menina, e olha, não fale para ninguém, o que aconteceu, não digam para ninguém, as coisas que vão acontecer, Jesus está evitando, ele quer evitar, aquela, aquele, a aglomeração, pessoas apenas interessadas, em receber algo, sem ter um comprometimento maior, e, na história dessa mulher, não é, esse é o assunto, que ficou, que ficou, aqui em parênteses, para que nós pudéssemos conversar hoje, tem algo interessante, uma coisa, é aquela pessoa, que se aproxima, para pedir, e outra coisa, é aquela pessoa, que tem autoridade, tem condições, de poder, atender o pedido, tem uma mulher, que se aproxima, que necessita muito, e tem um Deus, todo poderoso, só ele, pode atender, então, nós temos a atitude, de quem se aproxima, pedindo, aliás, ela não é impedida, ela só demonstrou, tem fé, e grande necessidade, para ser fugada, mas tem a atitude, de Jesus, então, devemos nos lembrar, irmãos, uma coisa, somos nós, nos aproximarmos, e dizemos, olha Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu necessito daquilo, e outra coisa, é a ação de Deus, ele nunca vai agir, apenas, naquilo que nós, nós precisamos, Deus não está interessado, apenas, em nos dar coisa, ainda que essas coisas, sejam importantes, para nós, ainda que essas coisas, sejam, talvez, a cura, talvez, a transformação, de alguém, na vida de alguém, que ainda não foi salvo, ele não quer trabalhar, apenas assim, ele quer trabalhar, com a nossa vida, como um todo, trabalhar, com o nosso ser, de uma maneira integral, de uma maneira plena, ele quer, inclusive, restaurar, nossa comunhão, restaurar, a nossa vida, com ele, e com as demais, pessoas, o texto, aí, não é muito conhecido, nosso, na apresentação, desse milagre, porque Jesus, faz milagres, ele mostra, que, o cumprimento, das profecias, aquilo que foi anunciado, anteriormente, se concretizou, ele deixa isso, muito claro, porque Jesus, realiza sinais, faz curas, cumprindo, ou mostrando, que ele, de fato, as profecias, se cumprem, nele, aquilo que foi, profetizado, se cumpre, nele, isso é importante, isso é muito importante, viu, inclusive, João, quando fala, quando ele apresenta os sinais, ele diz assim, para que se possa crer, então, precisa se olhar, nos sinais, e perceber, e olha, através do cumprimento, desses sinais, nós podemos perceber, que Jesus, de fato, é verdadeiro, se alguém disse, Deus não existe, Jesus existe, não tem que omegar a Jesus, e os atos de Jesus, não são verdadeiros, então, ele fez, para cumprir as promessas, para que, de fato, as pessoas, pudessem perceber, a sua autoridade, Mateus, e Lucas, eles trabalham mais, essa questão, Lucas, Lucas, quer mostrar a autoridade, de Jesus, dentro do reino, autoridade, sobre todos os, os poderes, como nós temos visto aqui, e Mateus, quer mostrar, a autoridade de Jesus, dentro de sua pregação, é por isso, que logo após, o serbundo monte, Mateus, apresenta, uma série, de milagres, feitos por Jesus, ele tem apresentado, o poder de Jesus, aí, ele está, como dizendo assim, ele prega, e a pregação dele, condiz, com os atos dele, com a vida dele, e com os feitos dele, essa é a razão, não é, pela qual, Mateus apresenta, então, nós temos toda uma coordenação, do Espírito Santo de Deus, a Bíblia, não foi escrita, de maneira aleatória, existe um propósito, não é, cada livro, tem o seu propósito, e aqui, então, nós encontramos o mesmo texto, talvez, quando você lê a Bíblia, você fica assim, mas esse aqui, eu já li, lá no outro Evangelho, mas Deus quis, registrar, por quê? Porque é importante, a primeira coisa, a segunda coisa, é porque o Espírito Santo, quer revelar, de uma outra maneira, com outro significado, com outra fundamentação, para a nossa vida, então, aqui, de acordo com a narrativa de Lucas, mostra a autoridade de Jesus, para que a nossa fé, seja fortalecida, para que ainda que a gente tenha medo das pessoas, a gente saiba, que mesmo nós, nos aproximando, de maneira furtiva, nós, nosso Senhor, Ele nos atenderia, Ele não deixaria de atender, e Ele, inclusive, saberia, das nossas necessidades, então, Ele mostra a autoridade, e mostra a fé, que o crente deve ter, ao aproximar-se da pessoa de Jesus, duas coisas, não é aquele que necessita, o outro, é aquele que pode realizar, aquela mulher, não se aproxima, imaginando, que não possa ser, ou não possa ter, o seu pedido, atendido, ela acredita, que o seu pedido, pode ser atendido, por Ele, e ela, apresenta-se, não é de uma maneira, muito interessante, ela chega, totalmente ali, escondida, na presença, do Senhor Jesus Cristo, a mulher, apresenta, o seu problema, ela tem um grande problema, em Mons, diz o texto, no verso 43, certa mulher, havia 12 anos, e ia sofrendo, de uma hemorragia, é um sofrimento, físico, é um sofrimento, emocional, e também religioso, é físico, porque essa mulher, tem 12 anos, sofrendo, de uma enfermidade, então, quer dizer, que ela não tinha, passou a sentir, e passa agora, 12 anos, sofrendo, é emocional, sem dúvida, não é, imagine, ou que essa mulher, fora privada, por causa da sua, enfermidade, é religioso, também, porque de acordo, com o ensino, naqueles dias, alguém que estivesse, um fluxo, como esse, ela estava sendo, considerada, imunda, constantemente, ela não poderia, participar das atividades, religiosas, ela estava, banida, de acordo, com o que está, registrado lá, no antigo, testamento, a primeira coisa, que nós vamos, observar aí, que nos é relatado, é esse, sofrimento, físico, Lucas, dá um detalhe, para nós, ele fala, do período, no verso 43, que havia 12 anos, vinha sofrendo, de uma hemorragia, a quem ninguém, podia, curar, e tem uma nota, explicativa, em que gastaram, com os médicos, todos os seus alugueles, então, essa hemorragia, de 12 anos, essa mulher, já havia gastado, tudo que ela, possuía, com os médicos, naqueles dias, e só Lucas, fazia, e vai, ia, tornando-se, cada vez, pior, a situação, ia, piorando, não havia, cura, e estava, piorando, ela, gasta, todos os seus recursos, e a doença, continua, indo, de mal, a pior, Deus, tem uma ação, interessante, não é? Deus, ele age, irmãos, nós, muitas vezes, queremos ir no início, mas, às vezes, ele se manifesta, nem no início, nem no meio, às vezes, lá no final, depois que você, gastou, todos os seus recursos, porque será que Deus, age assim, talvez seja, porque nós, nos apegamos, com as nossas coisas, enquanto nós, temos alguma coisa, nós nos apegamos, quando todos os recursos, acabam, nós, então, agora, nos entregamos, totalmente, mas, talvez, não seria, nem por essa razão, especificamente, mas, para que nós pudéssemos, demonstrar, total dependência, dele, porque, até então, em qualquer momento, quando nós recebemos, alguma coisa, nós somos tendenciosos, a nossa própria natureza, é tendenciosa, a achar que foi, de alguma forma, alguma espécie, de merecimento, nosso, e, então, Deus, muitas vezes, permite que aconteça, para trabalhar conosco, irmãos, para mostrar a nossa limitação, para mostrar a nossa imperfeição, para mostrar que nós, não, não, não merecemos, absolutamente nada, e, quando nós achamos, é que as esperanças, as expectativas, já se foram, então, ele intervém, de maneira, graciosa, mostrando, o seu poder, ele, sempre, vai agir, no tempo certo, dele, e, normalmente, o tempo certo, de Deus, é o tempo, de maior tratamento, na nossa vida, acredito, eu, que uma maneira, de abreviarmos, o nosso trato, para com Deus, seria justamente, esse, maior tratamento, de nossa parte, com relação, a pessoa de Deus, e, pode ser, como aconteceu, com Paulo, que orou, tira de mim, não é, esse, esse espinho, e Deus respondeu, o meu poder, se aperfeiçoou, na fraqueza, meu poder, se aperfeiçoou, na fraqueza, irmãos, tem coisas, que nós, só entendemos, que nós, de fato, não mereceríamos ter, depois que nós, as temos, porque, elas, se transformam, em laços, em nossas vidas, elas, atrapalham, o nosso proceder, então, quando Deus, tiver, um espinho, na carne, e esse espinho, ainda não, fora, retirado, agradeça a Deus, porque, se esse espinho, fosse retirado, o texto diz, que, para que Paulo, não se ensobedecesse, para que ele, não se tornasse, alguém orgulhoso, devemos, sondar, o nosso coração, o nosso proceder, com relação, à família de Deus, os nossos irmãos, as pessoas, de forma geral, e, talvez, aí, perceber, que, tem um momento, que é bem melhor, ter um espinho na carne, e estarmos mais quebrantados, diante de Deus, humilhados, na presença santa, desse Deus, todo poderoso, a outra coisa, a outra coisa importante, a observar, é a questão religiosa, e, talvez, nós, que lemos o texto, ficamos assim, um pouco sem compreender, o que, não é, de um antigo testamento, falar a respeito, dessas leis, porque, quando uma mulher, ela estava no seu fluxo, que não quer dizer, necessariamente, que fosse a menstruação, não é, não quer dizer, necessariamente, que fosse a menstruação, mas, por que, que essa mulher, precisava, ficar separada, e, porque, se demorasse, um pouco mais de dias, isso, então, deveria ser mantido, Levíticos, capítulo 15, do verso 25, até o verso, número 27, trata sobre esse assunto, pedi que os irmãos, se você quiser, vou ler aqui, para facilitar, para adiantar, diz assim, o verso 25, Levíticos 15, verso 25, também a mulher, quando tiver o fluxo, do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo, da sua separação, ou quando tiver, fluxo de sangue, por mais tempo, do que a sua separação, todos os dias, do fluxo, da sua imundice, será imunda, como nos dias, da sua separação, aí, hoje em dia, se vê isso aqui, alguém fala, a vida é um livro, desatualizado, como pode imaginar, que uma mulher, que está no fluxo, ela vai ser considerada, imunda, e então, nós precisamos entender, o contexto, você tem um milhão, mais de um milhão, de pessoas, andando no deserto, sem nenhuma espécie, de, 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 sanitário, sem ter álcool em gel, água, potável, para se beber, então, olha o que Deus, explica o isso, pensa que, olha, vamos separar, as pessoas, vamos colocar todo mundo, preso, e vamos deixar livre, e vamos deixar só, a doença livre, não, se tratar, ao contrário, se alguém tiver, uma enfermidade, essa pessoa, precisa ficar, isolada, ela vai ser considerada, imunda, ela não vai estar, nos contatos, normais, nem, nas atividades, ela não pode, porque, se essa for uma doença, contagiosa, as pessoas, todas, ficarão, nós não temos, médicos, nós não temos, recursos, então, precisar, vamos ter que cuidar, é chamado, de lei sanitária, por isso, que se obedecia, então, é necessário, entender, o que o texto, está dizendo, o que o texto, está apresentando, no dia de Jesus Cristo, nós observamos, que ela, ela permanece, porque, por mesma razão, não se tinha, o que se tem, hoje, não é, não se tinha, o que se tem hoje, olha o verso 26, toda cama, sobre, toda cama, sobre que se deitar, todos os dias, no seu truco, seria, como, a cama, da sua separação, e toda coisa, sobre que se assentar, será imunda, conforme o imunista, a sua separação, e qualquer que a tocar, será imundo, portanto, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo, até a tarde, então, isso é uma lei sanitária, irmãos, essa é uma lei sanitária, que precisava ser mantida, então, vocês sabem, que a nascida do povo judeu, até os dias atuais, povo extremamente, assiado, que cuida, que zela, durante a peste negra, eles, eles, se pensaram, até que eles eram os causadores, porque eles não, não, eram tão contagiados, porque tinha todo o cuidado, toda uma ceticia, proveniente, desde os ensinos, que vinham do Antigo Testamento, não é, então, nós entendemos, irmãos, o porquê, o porquê, dessa mulher, precisava ser tratada, dessa forma, ela, ela era considerada, imunda, qualquer pessoa, nesse estado, aquela mulher, ela era considerada, imunda, tudo que aquela mulher, ocásse, seria considerada, imunda, porque é que Deus, não explica, não é, seria uma pergunta interessante, de se fazer, o que é que Deus, explicou para a nação, naqueles dias, que o procedimento, era esse, olha, será que as pessoas, conseguiriam, naqueles dias, entender, quando não se sabia, que existiam vírus, isso não só revela, primeiro, um Deus, que fala conosco, à medida, que nós conseguimos, entender, ele não tinha, uma percepção, de que o vírus, era algo, é tão pequeno, e que poderia fazer algo, nós hoje temos, nós sabemos disso, então, nós conseguimos compreender, mas naqueles dias, não se tinha, não se sabia, não era sabendo isso, então, Deus disse, olha, a pessoa precisa ficar isolada, e depois, ela retorna, ao convívio, normal, então, essa mulher, era considerada, ser humanamente, impura, imagina, que essa mulher, estava ali, de cabeça descoberta, não, porque as pessoas, que estavam próximas, sabiam, que essa mulher, ela tinha uma enfermidade, e sem dúvida, as pessoas, impediriam, olha, a mulher, vem de longe, hoje em dia, a gente entra, não é, eu esqueci esse dia, de entrar sem a máscara, e que alguém olhou assim, meio estranho para mim, aí eu corri lá no carro, e peguei a máscara, não é, imagina aquela mulher, irmãos, imagina aquela mulher, a forma como aquela mulher, era tratada, a maneira como aquela mulher, ela estava em todo aquele contexto, a toda aquela situação, imagina, não é, aquela mulher, era considerada, imunda, todos aqueles dias, e a terceira coisa, que eu falei, o sofrimento emocional, imagina, dia após dia, a rejeição, a frustração, a solidão, a angústia, o abatimento, o distanciamento da família, da mulher, com relação, a isso que estava, ocorrendo, todas essas coisas, tudo isso, todas essas coisas envolvidas, e sabe qual é um ensino precioso, irmãos, que é uma das verdades, porque Jesus realiza milagres, por compaixão às pessoas, Jesus age, por compaixão, ele age, por cumprimento das escrituras, mas não apenas, por cumprimento das escrituras, ele age, porque ele é Deus, para mostrar a sua divindade, verdade, mas não apenas por isso, senão nós teríamos um Deus, um Deus que ele é extremamente elevado, mas que não se relaciona conosco, ele age por compaixão, ele age porque sabe as nossas necessidades, ele age porque ele sabe os nossos sofrimentos, e é por isso que essa expressão, compaixão, só se refere a pessoa de Cristo, ele se move de íntima, compaixão, Jesus se move de compaixão, será que Jesus sabe o meu sofrimento, pastor, não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, pastor, eu tenho 10 anos que eu oro, 20 anos, 30 anos, 40 anos que eu oro por um assunto, será que Deus sabe, eu não tenho dúvida que ele sabe, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, que ele está constantemente do seu lado, eu não tenho dúvida, que a graça dele basta para cada um de nós, porque nós podemos não ter coisas, e nem ter pessoas, mas a graça de Deus nunca nos falta, pois falta? Não falta, não falta, e não falta, Deus é, irmãos, exatamente aquilo que nós precisamos, corremos atrás de tantas coisas, mas ele é, aquilo que preenche, totalmente o nosso ser, totalmente, o nosso coração, essa mulher tem de forma, não é, ela vem escondida, a orla é a parte de baixo das vestes de Jesus, o texto diz que é uma grande multidão, e todos apertam Jesus, e essa mulher vem por trás, então você imagina, vem por trás, Jesus com aquele vestido, aquela roupa tradicional, e ela vem por trás, e ela toca, apenas a orla, a parte de baixo, que a gente chamaria hoje, de barra, de arrefeita a barra, é exatamente ali que essa mulher toca, ela não chega pela frente não, ela nem pede, porque que ela não pede, ela entende, que ela não tem envelhecimento, ela sabe, que ela é considerada, ser imonialmente impura, ela chega ali com vergonha, qualquer pessoa que, se me vê, vai dizer que eu não mereço, e eles inclusive, vão pedir para que eu me afaste, porque eu estou me aproximando, de Jesus Cristo, Marcos irmãos, relata, que aquela mulher ouviu falar, a respeito de Jesus Cristo, então observe, como a chanta é fé, ela ouviu falar, a respeito de Jesus, e ela então, made, por fé, se eu tocar, a orla, eu serei curado, se eu tocar, na roupa, de Jesus, eu serei curado, se eu apenas, tocar, então, para nós encerrarmos, do verso 45, ao verso 48, Jesus tem uma atitude, inesperada, concorda comigo, você está tentando, ficar, sem ser visto, você quer agir, de forma escondida, você quer tocar, e sabe, que o que você pediu, já foi atendido, então, você pode ir escondido, sem aparecer, por que Jesus, faz essa mulher, aparecer, uma pergunta, que deve envolver, a nossa mente, sempre que eu li, esse texto, eu ficava, me perguntando, exatamente, era uma das perguntas, que eu fazia, é por que Jesus, procede, dessa forma, não é, por que Jesus, fala com os discípulos, não tem lógica, primeiro, por que Jesus, é o inciente, se ele sabe, que alguém tocou, ele não sabe, quem vai ver, sabe ou não, claro que sabe, mas ele passa, a perguntar, alguém, me tocou, por que de mim, saiu, poder, saiu virtude, alguém me tocou, os discípulos, então, começam a falar, olha Senhor, todo mundo te aperta, aí, todo mundo toca, no Senhor, ou o Senhor, pergunta, quem lhe tocou, e então, ele diz, meu, alguém me tocou, por que de mim, saiu virtude, o texto diz, irmãos, que a mulher, se aproxima, se ela se aproxima, é por que ela tocou, percebeu a cura, e ela se abastou, e então, quando ela, começa a ouvir, você imagina, imagina um grupo de pessoas ali, mais de 100, mais de 200 pessoas, Jesus no centro, e aquelas pessoas, todas em volta, todo mundo perto de Jesus, querendo tocar, como aqui meu filho, como a gente assiste, não é? Toca aqui meu filho, pega aqui meu filho, olha Jesus, dá uma palavra, e aí, de repente, ele começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E a mulher que já está se afastando, ela diz que ela não suporta, não é? O texto diz que a mulher, ela diz aí o texto, entretanto, ele tomando, perdão, não é? Não ia errar, contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder, verso 47, vendo a mulher, que não podia ocultar, se aproximou, se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa, porque ele havia tocado, e como imediatamente foi a curada, a mulher que estava, irmãos, oculta, escondida, com vergonha, em sofrimento profundo, em total abandono, de todas as pessoas, sentindo-se a pior pessoa, que poderia existir, quando Jesus disse, quem me tocou? A mulher não suporta aquela situação, ela precisa dizer assim, fui eu que toquei, no Senhor, e então ela fala isso, na presença de todas as pessoas, e é até claro, inclusive, nós às vezes temos vergonha, de determinadas situações, pelas quais passamos, e até gostamos de ficar, mais ou menos, escondido, porque Jesus faz isso, com aquela mulher, que aquela mulher precisava, de restauração, não apenas física, aquela mulher precisava, ter suas emoções restauradas, ela sofria fisicamente, já havia recebido a cura, mas ela sofria, lembra que eu falei? Ela sofria, por causa, das suas emoções, as suas emoções estavam avaladas, ela precisava, ter as suas emoções, restabelecidas, restaurar a sua confiança, restaurar aquela habilidade, de poder conversar, restaurar aquela capacidade, ao invés de entender, que nós não somos nada, mas que Deus, atua, nas nossas vidas, ela precisava, que essa autoestima dela, fosse valorizada, e Jesus sabe disso, e Jesus então, pergunta, quem me tocou? e ela precisava também, revelar isso, porque ela precisava, ser restaurada, religiosamente, se ela se mantém, engordida, escondida, as pessoas, não saberiam, que havia sido realizado, uma coisa, sem dúvida, os sacerdotes, os religiosos, você não pode entrar aqui, porque você é doente, e ela talvez, dissesse, não, eu já curei, eu já fui curado, como é que você, pode provar, uma coisa dessa, é difícil, então, na luta, é melhor você, ficar afastado mesmo, então, Jesus agiu assim, para que aquela mulher, tivesse a sua vida, como um todo, restaurada, e eu quero encerrar, como iniciei, uma coisa é quem pede, outra coisa, é quem tem poder, para fazer, às vezes, nós pedimos, determinada coisa, achamos que precisamos, apenas daquilo, mas aquele que tem poder, para realizar, ele sabe de tudo, que nós, precisamos, e ele age, irmãos, não apenas, para nos dar coisas, mas para trabalhar, na nossa vida, para que a nossa emoção, seja restaurada, para que a nossa confiança, seja restaurada, para que a nossa vida, religiosa, espiritual, seja restaurada, ele age para a restauração, como um todo, e nós, às vezes, temos pensado em Deus, apenas naquele Deus, que trata, as nossas necessidades, ó Deus, eu quero isso, ó Deus, eu quero aquilo, e muitos, até recebem, e o Deus sagrado diz, recebem, o seu pedido e leste, aqui mesmo, recebem a sua honra, aqui mesmo, te receberam, a sua glória, aqui mesmo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a palavra dEle, fique guardada, em nossos corações, vamos orar, e nos cura a sua cabeça, olha, que eu nos enfeiço, de forma geral, vamos pedir, pela nossa fé, pela nossa fé, que tenhamos fé, nosso coração, é uma nação de fé, não duvide, que Deus, restaura vidas, é para nós, desde que existisse, Deus restaurou, aquele homem, naquela situação, tão difícil, naquela vida, tão difícil, totalmente dominada, por espíritos, malignos, Deus restaura, meu pai, Deus restaura, minha mãe, Deus restaura, meu filho, Deus restaura, minha filha, se Deus restaura, aquele homem, não tem droga, que Deus não restaura, não tem bebida, que Deus, não retira, mas acima de tudo, Deus quer transformar, corações, Ele quer mudar a vida, Ele quer mudar o homem, de uma maneira, plena, de uma maneira, total, não duvidemos, e nós vamos, prosseguir com fé, se é impossível, agradar a Deus, se porventura, você sabe, que alguém, ou conhece alguém, está assim, ou enfermo, ou passando por qualquer coisa, tem as suas emoções, abaladas, vamos pedir a Deus, Senhor, nós precisamos falar, que Jesus é esse, que tem autoridade, não é dizer que Ele vai fazer, porque nós não mandamos, em Deus, mas é dizer que Ele tem poder, e se Ele quiser, Ele realiza, se Ele quiser, Ele opera, conforme, a vontade, dEle, bendito Deus, nós te agradecemos, pela tua palavra, te agradecemos, pelo privilégio, do poder, e nos te servir, pedimos, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, cada um dos teus servos e irmãos, que estão acompanhando também, pela internet, abençoando cada lar, cada filho, não nos deixe desanimar, Senhor, nem fraquejar, nem esquecer do teu poder, às vezes parece que os recursos acabaram, que as forças acabaram, alguém que está estudando, parece que não alcançou ainda, alguém que está lutando, por um cargo, por uma condição, por um emprego, parece que ainda não alcançou, não podemos desistir, porque o Senhor é o Deus, todo poderoso, Senhor, mas o Senhor não quer apenas nos dar coisas, o Senhor quer trabalhar em nossos corações, nós precisamos sim, Senhor, estar prontos, a nos deixarmos ser mudados, de maneira plena, Senhor, por tu, pelo Senhor, e pela ação soberana do Senhor, em nossas vidas, recebe nossa gratidão, leva-nos em paz, aos nossos lares, oramos ao Senhor, no nome santo, e preçam hoje, por Jesus Cristo, amém. Mãos que Deus, amém, os irmãos, amanhã, tem programação, na possibilidade, 19 horas e 30 minutos, e não tem, não é, participar, participar do ensaio, para a programação, os tratamentos aos poucos, na hora, pelo tratamento de música, da igreja, sempre oramos, insistir, não é, a gente morando, oral, retornando, esse ensaio, já estava ensaiando, aqui agora, esse momento de retornar, vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus, apresentando a Deus, todas as necessidades, conforme a vontade, do Senhor, amém, amém, que Deus nos abençoe, um abraço, cada vez em mãos, coração, silêncio, nosso futuro está encerrado. amém, amém,